Salve de você, hoje eu quero te ver na praça do lado Ela está no Facebook e no WhatsApp, cantando falar comigo Te liguei, não consegui, telefone está no carro, não está comigo Novamente te liguei, aonde você está, recebi uma mensagem Tô indo embora pra Goiânia, sei que você não me ama E pra cá não volto mais Salve de você, hoje eu quero te ver na praça do lado Ela está no Facebook e no WhatsApp, cantando falar comigo Te liguei, não consegui, telefone está no carro, não está comigo Novamente te liguei, aonde você está, recebi uma mensagem Tô indo embora pra Goiânia, sei que você não me ama E pra cá não volto mais E pra cá não volto mais Sentado na mesa de um bar Você tem que me entender Eu vou sair da sua vida Você tem que me esquecer Saindo de porta fora Porque você me mandou embora Se um dia me escrever O meu endereço eu não dou E aí, eu quero ver Eu vou procurar outra pessoa E viver minha vida na boa O nosso amor nunca existiu Sei que tudo acabou Se um dia me escrever Se um dia me escrever O meu endereço eu não dou E aí, eu quero ver Se um dia me escrever O meu endereço eu não dou E aí, eu quero ver E aí, eu quero ver Só no caimã lançou Morena e covidou Vamos sair pra fá Vamos fazer amor Vamos tomar tequila Whisky, Red Bull As morena me olhando Só você me faquirou Vamos sair daqui Vamos sair pra rua Vamos fazer amor É no capo do carro É na luz da lua Vamos sair daqui Vamos sair pra rua Vamos fazer amor É no capo do carro É na luz da lua Só no caimã lançou Morena e covidou Vamos sair pra fá Vamos fazer amor Vamos tomar tequila Whisky, Red Bull As morena me olhando Só você me faquirou Vamos sair daqui Vamos sair pra rua Vamos fazer amor É no capo do carro É na luz da lua Vamos sair daqui Vamos sair pra rua Vamos fazer amor É no capo do carro É na luz da lua Essa noite sonhei com você Numa noite luarada Sonhei que estava sentado contigo abraçado E você do meu lado E eu estou do seu lado E eu estou do seu lado E você do meu lado O seu corpo colado ao meio Com o seu beijo ardente E eu quero que me leva pra casa E me faça inocente Quero você novamente 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 Numa noite em lua arada Sonhei que estava sentado contigo abraçado E você do meu lado E eu estou do seu lado E eu estou do seu lado E você do meu lado O seu corpo colado ao meu Com o seu beijo ardente E eu quero que me leva pra casa E me faça inocente Quero você novamente Quero você novamente Quero você novamente Quero você novamente Sucesso! Joinho do Brega Fiquei sabendo que tem outra pessoa Beba sua vida e fica numa boa Por favor, esqueça de mim Não se enlute, não tem esperança De você eu quero distância Nunca mais pisa em mim Você lembra Você tem que entender que tudo acabou Fiquei sabendo que tem outra pessoa Beba sua vida e fica numa boa Por favor, esqueça de mim Por favor, esqueça de mim Você lembra Você lembra Você lembra Naquele dia que passou por mim Me olhando e eu fingi que não vi Problema meu, não tô nem aí Ela falou Não é fácil, não vou desistir Quero você de volta pra mim Sei que acabou Me deu uma chance, amor Você tem que entender Que tudo acabou Música 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 Quando eu te conheci Com este lindo olhar Você me dá uma chance Pra poder lhe conquistar É ia de carrão Eu vi você passar Com aquele jeitinho Disfaçando no olhar Cheguei na sua casa Você mandou entrar Foi me pegando a força E botando pra quebrar Ela é malaê Ela é malaê Ela pega a força Ela bota pra valer Ela é malaê Ela é malaê Ela é malaê Ela pega a força Ela bota pra valer Música Quando eu te conheci Com este lindo olhar Você me dá uma chance Pra poder lhe conquistar É ia de carrão Eu vi você passar Com aquele jeitinho Disfaçando no olhar Cheguei na sua casa Você mandou entrar Foi me pegando a força E botando pra quebrar Ela é malaê Ela é malaê Ela é malaê Ela pega a força Ela bota pra valer Ela é malaê Ela é malaê Ela é malaê Ela pega a força Ela bota pra valer Ela é malaê Ela é malaê Ela é malaê Ela pega a força Ela bota pra valer Ela é malaê Ela é malaê Ela pega a força e ela volta pra valer A menina veneno, seu corpo moreno, é lindo de ver Deltado na cama, dizendo eu te amo, é pra valer Seu corpo suado, não é só uma olhada, uma noite de amor Menina pincel, seu corpo tem mel, é bonito de ver Quero você novamente, menina carente, uma noite de amor Quero você novamente, menina carente, precisando de amor Música Menina veneno, seu corpo moreno, é lindo de ver Deltado na cama, dizendo eu te amo, é pra valer Seu corpo suado, não é só uma olhada, uma noite de amor Menina pincel, seu corpo tem mel, é bonito de ver Quero você novamente, menina carente, uma noite de amor Quero você novamente, menina carente, precisando de amor Música Sentado no barco da praça, esperando você voltar E de longe te avistei, como linda você está Ela estava com 20 do custo, muito lindo, precisava ver Veio com seu sorriso perfeito, olho azul, canto de ver Ei, 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 eu amo você 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 Música Sentado no banco da praça, esperando você voltar E de longe te avistei, como linda você está Ela estava com um vete do custo, muito lindo, precisava ver Veio com seu sorriso perfeito, olho azul, canto de ver Ei, 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 eu amo você 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 Oh, paixão, é paixão demais Ela estava no meu apartamento E saiu pra passear E eu vou sozinha no chão Alguns minutos eu vou voltar Ela saiu com short, atrevido Cabelos compridos e o seu celular Ela tem uma biça no envio O seu corpo é lindo e o perfume no ar Ela é linda e maravilhosa Chamosa e gostosa Até no jeito de andar E aí, veja o que aconteceu Ela era mulher de um amigo meu Um bilhete ela escreveu E na mesa ela deixou A marca do sesver E com batom ela terminou Eu quero que me desculpa Me perdoa por favor Antes de você Já existia outro amor Eu quero que me desculpa Me perdoa por favor Antes de você Já existia outro amor E aí, veja o que aconteceu E aí, veja o que aconteceu Eu estava no cinema Que morena espetacular Ela vem com delicadeza Pediu licença, posso sentar O seu jeito é atencioso E provocante no olhar Pra te amar a sua atenção Uma flora vou te dar O sol, o brilho, o dia E a noite, as estrelas Os seus olhos, diamante O seu corpo, a mão sereia Quero ficar com você E sentir o seu calor Deitado em minha cama Fazemos loucura de amor Quero que fica comigo Neste final de semana Quero te levar à praia Pagar o mar, que linda cena Quero te fazer feliz Oi, garota do cinema Quero te fazer feliz Oi, garota do cinema E eu estava no cinema Que morena espetacular Ela vem com delicadeza Pediu licença, posso sentar O seu jeito é atencioso E provocante no olhar Pra te amar a sua atenção Uma flora vou te dar O sol, o brilho, o dia E a noite, as estrelas Os seus olhos, diamante O seu corpo, a mão sereia Quero ficar com você E sentir o seu calor Deitado em minha cama Fazemos loucura de amor Quero que fica comigo Neste final de semana Quero te levar à praia Pagar o mar, que linda cena Quero te fazer feliz Oi, garota do cinema Quero te fazer feliz Oi, garota do cinema Tira o olho Esta mulher já tem dona Esta mulher já tem dona, amigo Oi, Terezinha Bela e bonitinha Cabelos compridos Bundinha e pinedinha Oi, Terezinha Bela e bonitinha Vai pro colégio Camisola e sem calcinha Quando chegam do colégio Os caras ficam olhando Ela diz Tira o olho Que esta mulher já tem dona Até o professor Enchi de alegria Quando veio a Terezinha De camisola e sem calcinha Ei, professor Nunca te dei ousadinho Tira o caneta do gosto E depois fecha a barguia Ei, professor Você só pensa na lista Todo dia de manhã Meu marido me dá linguiça É linguiça frita Ai, que delícia É linguiça frita Ai, que delícia Ei, professor Eu quero que preste atenção Todo dia de manhã Ele me dá uma refeição É linguiça e ovo No meu pão É linguiça e ovo No meu pão Ei, professor Eu quero que se desabraga Eu sou mulher Desonho no bravo Oi, Terezinha Bela e bonitinha Cabelos compridos Bundinha e pinadinha Oi, Terezinha Bela e bonitinha Vai pro colégio De camisola e sem calcinha Quando chegam do colégio Os caras ficam olhando Ela diz Tira o olho Que essa moeda já tem dono Até o professor Enche de alegria Quando veio a Terezinha De camisola e sem calcinha Ei, professor Nunca te dei ousadinho Tira o caneta do gosto E depois fecha a barguia Ei, professor Você só pensa na lista Todo dia de manhã Meu marido me dá linguiça É linguiça frita Ai, que delícia É linguiça frita Ai, que delícia Ei, professor Eu quero que preste atenção Todo dia de manhã Ele me dá uma refeição É linguiça e ovo No meu pão É linguiça e ovo No meu pão Ei, professor Eu quero que se desabraga Eu sou mulher Desonho no bravo Eu sou mulher Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.